Ora boas pessoal, hoje vou começar com um jogo que temos que comentar onde eu estou, que é o War Ink Battlezone. Penso que isto é a impressão experimental, nem é a impressão fundamental dos jogadores. Joguei muito pouco, não online, nem sequer estava ninguém online, não sabe o que eu estava a jogar. Apenas experimentei mesmo a modificação dos jogadores, dos bonecos, dos jogadores. Estava engraçado, este jogo, penso que o motor do jogo seja do War Steel ou War Steel, deste motor, não faço a mínima ideia sinceramente. E vamos experimentar um pouco este jogo. Aqui nos menus temos o MyMercs, que é para escolhermos os nossos mercenários, que podemos fazer o unlock, como eu queria aqui. Para termos mais mercenários. Neste momento tenho um. Como podem ver, time plate zero, que não cheguei mesmo a jogar com o boneco. Aqui é mesmo as armas. Eu estudei esta arma porque, como podem ver, tem dois dias ainda para poder utilizar. Por isso, vou aproveitá-la, vou a jogar com ela. Aqui nas machine guns, temos aqui a FN, a arma que eu escolhi, não, não, esta arma eu não escolhi. Eu escolhi mesmo que foi só a sniper, exatamente. Temos, de facto, várias armas que temos na primeira posição. A primeira arma primária. Pode haver aqui a FN, 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 a FN. São armas que lhe aparecem no board e também. Aqui nas machine guns temos aqui M359, BFN M359, aqui do seu lado direito pode-se ver o damage no spread, o recoil, o firing rate do range, bem como a capacidade de balas desta arma. Na 2ª posição eu escolhi a PN, quando não me deram as favoritas, também só temos 2 dias para experimentar, talvez sejam 3 dias mas como comecei a jogar ontem, experimentar que chegou ontem, então tenho mais 2 dias. Temos também MP5, temos caçadeiras, a Mauswork, a famosa Mauswork, a KT Decider, Estas só estão desbloqueadas mesmo agora, depois temos aqui a Jericho e a FN57, estas logo ao inicio temos as desbloqueadas. Consoante o nível vamos subindo, consoante os bouquets vamos ter, como podem ver temos um monte de opções, de habilidades. aqui o meu personagem pode escolher, pode escolher de facto a roupa que ele pode usar, por baixo, eu penso que escolhi uma roupa mais escura, das aqui indicadas, penso que foi, que eu vou falar de qualquer. garrilha, e depois temos, hummm, um tipo de... de arma que queremos, se queremos Depois a cara, eu decidi escolher uma cara da Mastra, preta, depois que temos esta Mastra que é a Sheva. Aqui as loot raids que estamos apanhando aos poucos e poucos. Temos algum dinheiro, vou fazer um Opus. A skill tree, neste momento da T20 como podem ver, penso que posso comprar ou não. Neste caso era ler, aprendê-la, peço desculpa. Mas não tenho, não tenho ainda. Ok, as minhas estatísticas, absolutamente nada. Aqui na Store pode-se comprar montes de packs. Como podem ver o pack do Brasil, o pack do Canadá, Estados Unidos, Austrália. Montes deles. Portugal e que nada. A unidade. As options. Eu preferi já play game. Proz games. A ver se apanhar alguma coisa. Não, com um monte de nada. Vamos fazer Big Nash. O mapa é o Crossroads. E ele dá-nos aqui a tica de dia. Enquanto estamos à espera para entrar no consumidor. Penso que seja o único mapa deste jogo. Por enquanto. Pelo que não apercebi. Enquanto testei-me a testar o jogo. Penso que não há muita gente a jogar neste momento. E estamos agora a entrar no jogo. E aqui? inferior à primeira pessoa. Como nasc Critter a primeira pessoa, eu escolher a terceira pessoa neste momento. Aqui, Team Blue. Ou Team Red. Vou escolher a Team Red. Pronto, en é terceira pessoa que é mais engraçado. Quem está online, estão aqui em alguns jogos online, não muitos, deduzo se tem a conquistar as bases, vamos correr um bocadinho, aparece aqui um basicamente, olha acabou, já tenho uma vitória, sem fazer absolutamente nada, basicamente acho que é para conquistar as bases, subir o nível como podem ver, apenas é uma corrida, não consegui subir o nível, é espetáculo, vamos para o próximo round Como podem ver, os gráficos estão tão engraçados, tão apelativos, faz lembrar o Orzee, a mesma maneira de andar do boneco, a pena que não dá para fazer tantos movimentos como nós fazemos no Orzee, nós no Orzee podemos nos deitar no chão, rastejar, coisas que aqui não podemos fazer, ora, neste momento só sou eu e outro jogador, como está ali do lado esquerdo na time blue, CC Kobe, que aqui mó meme, ora, estou com o sniper na mão, deveria acampar, para entrar mais dois jogadores, para outro time, estou aqui assim um bocadinho, a ver se vejo alguém, vou fazer barulho aqui, vou ver se eles não nos deu bem, haha, o jogo está engraçado, acho que o que falta aqui talvez seja tanto deitar-me no chão, podendo rastejar, por um cenário para uma coisa basicamente obrigatória, bem como nós temos uma tecla para poder mudar de primeira para terceira pessoa, ora, foi-se embora, o Dragon Hunter, eu vou de metralha, a ver se apanho, um bocadinho jogador, antes de mais, vou levar aqui o Chewbacca, o meu Chewbacca aqui, há bocaria da bandeira que não sobe, não sobe porque ainda está à espera dos jogadores, agora, vamos gastar umas balazitas para atender o outro jogador, acho que tem um recoil muito grande, eu aperto para a missão, não o vi, a ideia era boa, mas nem sequer o vi, um segundo, e entrar outra vez na batalha, agora, o Dragon Hunter vai para a minha equipa, e o Dragon Hunter, contra os outros dois jogadores, linda, Dragon Hunter, já sei outra vez, tudo Sniper, vou tentar acampar, porque senão morro facilmente, aqui no mapa, estou na ponta da cidade, como podem ver no mapa, tem umas caixinhas de cor, mesmo à minha frente tem um quadradinho, aquilo são umas caixinhas que, oi, aquela da minha equipa, ora, assim até parece fácil, já me vinguei, não vejo movimentação lá com nenhum, a não ser o meu colega da equipa, que anda a passear, também não vou ficar preparado, vamos arriscar, dá-me uma corridinha com o meu chubaco, aqui para o meio da mata, agora, passei pelo, cá está, os chutelais, ora, o meu colega matou o jogador, agora, o meu colega matou o jogador, ou vou meter aqui escondido, para ver se veja ação, agora, entro mais um jogador, para a minha equipa, o colega anda aqui, nas correrias, oi, isto é um tiro de sniper, e já há bandeiras para colocar, ou não, não senhora, estou muito aberto, 。 tudo bem, não, não. O que é que ele também não é? O que é que se passa lá à frente? Ali estava o outro, a impressão não ia, só a impressão não ia. Ui, estava alguém, estava alguém para mais. Isto quando nós estamos com a mira de sniper, nota-se que a mira desce. O cansaço do peso da arma. O outro marmanjo, desapareceu. Um pistolinho, não é nada bom de pistolinho. Vamos mandar uma smoke. Que patrinho chinos. Espantoso, não vejo ninguém. Isto é um bom sniper, pretendo encampar de vez em quando. Se não, não vou lá de nenhum. Bora ali, não está ninguém. Vem. Já vi um, acho que vou pôr outro. Já vi. Este foi eu. Ora, a ver se encontro outro. Vou. Em nível 2, eu estou em nível 3. Isto deu para ser as minhas kills, mas não parece porque, por isto, nós ainda estamos à espera dos jogadores para começar o jogo. Como é um jogo ainda muito recente, não há muitos jogadores. Lá sai ele. Este rapaz deve-me odiar. Este rapaz deve-me irem. Estimamente cadêro na sua vez. Estimamente cadêro. Um problema. Um problema que temos aqui, do respeito. Um problema. Um problema. Um problema. Pois é. Eu bem luta a ouvir. Bem luta a ouvir. Vamos mandar a nade. Isto deixa um fome verde. E eu a escondemos de outro lado. Ora, somos quatro. Precisamos de mais dois jogadores. Isto não é muito aconselhável. Virmos para o meio de uma estrada. Com uma snapper normal. A ver se consigo encontrar o sítimo de onde estavam. Devia ter visto o mapa. Como podem ver no mapa aquele pontinho azul. É o nosso colega. Todos vistos o pontinho vermelho. É o adversário. Digo eu. Não. Talvez não. Mas alguém seria. Vamos lá então cuscar o pontinho vermelho. Nós somos curiosos. E gostamos de cuscar. Ora, aquele foi o prédio em que eu. Me lixei. Estou próximo daquele pontinho vermelho. Estou próximo daquele pontinho vermelho. Ah, tirotei. Não. É só o caramelinho aqui para que não. Tem noção que eu sou da equipa dele. Vi ali um caramelo para passar ao longe. Bem pensado. Eu quando for grande. Vou mandar granadas para ir para aqui. Ora. Já três dos snipers mal entre. E agora? Oh choco. Estava aqui no caramelo. Estava aqui no caramelo. Choco manel. Ainda não é a impressão de ter visto como. Olha. Estão a lançar agora. Está ali. Isto zoom é muito. Muito estranho. Temos de estar constantemente a puxar para cima. Ora. Olho. Um melro. Um melro. Que zarulice. Isto do truque é ficar mais acampaditos. Ah, espera que eles passem para nós. Os dois do mapa. Há ali muito irrutei. Vamos esperar aquele lado das coisas. Olha. O jogo está prestes a começar. E deve ter começado agora. Temos 14 minutos. Vamos ver como isso funciona. Estou a ver que tem até já. Não. Não. Vamos ver como é. Vou tentar aqui. Uma das bosses já. Nós estamos capturando Dulo Point Nós estamos capturando Bravo Point Nós estamos perdendo Alpha Pedro disse que isto suba sozinho Agora apanhei uma bandeirinha Agora apanhei uma bandeira Vou tentar chegar ali sem que nada Olha que está ali embaixo Nós estamos perdendo Delta Nós estamos perdendo Alpha Nós estamos perdendo Alpha Isto não deu para ele por trás O Choco Choco Já lhe deu um bigode Vai de lá Choco Cobre ai E vamos ao proximo Aqui um Aqui um Choco Limpinho Vai lá Choco que eu Quanto é do resto Vai lá Choco que eu Estão perdendo Alpha Isto é muito difícil usar a porra dainea Adelar um hugo que sniper Oi ai, oi, oi! Está já ao Choco Acertei? Ou não foi o suficiente se calhar? Ok...alô... Acertei também Dei um encique Existe? Isto é engraçado, tá. Uma coisa engraçada. Eu acho que os Caramelos marchem daqui. Mas, por vidas, dúvidas. Agora o azul está aqui, o delta é aquele. O delta é este. Ora, o grande choco já saiu. Vamos lá então, que eles aventarem mesmo em cima da bandeira. Nós estamos capturando o delta. Agora o azul está aqui. Como acompanha o azul está aqui? Ui, acaba de fazer uma bocaria. Nós estamos perdendo o Charlie. Nós estamos capturando o delta. Ora, o delta é que está capturado. Vamos a correr. Aqui ao mais próximo. O que é o azul? 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 Onde é que há menino? Estava nos pezinhos. Foi muito rápido. Estes entendendo a carta? Não. Agora assustaste-me. Molandreco. Vamos lá rápido aqui ao azul. Limpinho. Como dizia o outro. Limpinho, limpinho, limpinho. Não, não quero fazer switch. Eu quero só mesmo apanhar aqui. A bandeirita. Agora estou imprimido com dois kills. Na porra da loucura. Sobe lá rápido. Minha vida nenhuma é esta. Atirtei. Foi limpeza. Tal. Irei outro. Limpeza. Já apareça o John Rambo. Agora vou fazer um switch. Está mal. Acabamos. Muitos. Vindo pelinhas não. Se passa ali a buscar. Vamos lá buscar o Ketitor. Vamos ver. Disparar sem mover, pá. Vou rápido aqui ao A. Que isto é para a gente ganhar rapidamente. Bora. Já ganho. Três maneras vitesses. Ok, bravo. Não, estou bravo. Vai ao Alfa. Isto é... Sete balas. Ficou cinco kills. Estou a jogar bem. Um bocadinho de sorte. Ops. Engraçado, olha. Foi por pouco. Três segundos. Também tinha de morrer. Estava a ficar sem balas. Foi mesmo um bocadinho antes de acabar o jogo. Mas pronto, olha. Mesmo assim deu para matar cinco pessoas. Me morri uma vez. Sou recruta de terceira classe. Subi agora de nível. E depois vou bloquear qualquer coisa. E pronto, olha. Quanto a este jogo. É tudo. Espero que gostem. Espero que metam um gostezinho neste vídeo. E subscrevam. E ao mesmo tempo. Se puderem. Façam o download deste jogo. Que é gratuito. Versão ainda verdinha. Versão alfa. Mas já prometo. Obrigado a todos. E fiquem para a próxima.